Oi... Oi, casa... Oi, irmão. Boa tarde. Boa tarde. Vim buscar o dia da prevenção da cadeira. Já está com três vezes que eu venho aqui sem nada. De novo, meu filho, quando tu é o outro... Você já mandou em cinco anos em buscar esse dinheiro aqui. Se não vem agora que vem é o dom, né? Agora você só leva uma cadeira ou leva a casa. Ah, meu, depois você vai levar nem a casa e nem a cadeira. Porque eu nem tenho dinheiro e nem o dinheiro. Opa. Opa, tudo bom. Vim buscar o dinheiro do banheiro aí que eu reboquei. Ai, ai, ai. Pois eu não tenho dinheiro nem para um nem para outro. Primeiro é eu, porque eu reboquei sua casa. Agora de crédito diário eu não tenho nada a ver. Eu vim buscar o dinheiro do meu senhor. Meu filho, não tem não. O dinheiro que eu tinha, eu comprei as coisinhas para dentro de casa. Só. Não tem nem um centavo. Não tem marido, não? Tem marido também, não. Porque o marido dela não serve para nada. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer, Bruno? Dê a cadeira que eu levo. Vou ter que dar a cadeira. E você? Eu vou te dar o quê? Dar o reboco a ele. Vou dar o quê? Vou dar o quê a ele? Dê essa cuia. Porque a cadeira eu vou dar. Tu e o reboco eu posso entregar. Eu vou arrancar o reboco. Vou buscar a sua cadeira. Para você esquecer da minha porta. Você levar a rachada. A o quê? A rachada. O quê? A rachada. Dá um quilo. A cuia? Dá um quilo. Eu não vi nem que eu te peço essa chapa telada. Coge a sua cadeira e sai da minha porta. Fala da sua cadeirinha aí, viu? Que interesse. É a cadeira que você me vendeu. Ei, moço. Eu tenho levamento do sapo. Que história de sapo, não tenho um sapo aqui não, viu? Que metam da minha porta. A bixinha é abusada. Nem paga o cabo. É, que você me dá um quilo. Ou mais. Eu também quero essa cadeira não. Vou deixar aqui para ela dar uma manhã. Eu vou abusar, bixinha. Agora eu vou... Não vai levando mesmo na sua cadeira. Agora eu estou triste aqui para receber esse dinheiro. Mas essa cadeira era nova. Essa cadeira... Você falou aqui na minha porta que você quer tomar um banho de água. Ei! Calma daquele nosso troco. A cadeira vai ser mesmo minha, porque eu pelo menos não fico sem prejuízo.